Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandé? Porque agora é hora da gente fofocar de BBB23 aqui no Vídeo Festa! Isso mesmo! E no nosso aquecimento pro BBB23 de hoje, a gente vai fofocar sobre o surto da Giovanna na casa de vidro, né? Ela tá sofrendo tanta rejeição que já pediu até pra sair, querendo desistir de tudo antes da hora, né? Pois é, minha gente, além de chata, é arregona! É muita coisa, né? Mas não é só isso não, viu? Vazou também a lista oficial dos participantes do Grupo Camarote desse ano. E a gente quer comentar cada um deles com você. Óbvio! Ou seja, a gente tem muita coisa pra fofocar, né? Então aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão! Bom, falando da casa de vidro, o primeiro dia dos quatro participantes por lá foi bem agitado, né? Eles passaram o dia todo tirando foto com as pessoas, tirando foto pras pessoas, né? Falando com o público que foi lá ver eles, né? E eles também receberam muitas visitas! Não é mesmo? Uma das pessoas que foram conhecer os candidatos à BBB 23 foi a Larissa Tomazia, que participou da casa de vidro do BBB 22 do ano passado, né? Exatamente! A Larissa do dedinho, gente! A Larissa do dedinho, que quebrou o dedinho! De limoeiro! Pois é, gente! Ela foi lá ver eles, aproveitou pra dançar com o pessoal que tava ali na frente da casa de vidro, daquela coreografia que ela viralizou na internet. Que ela fez no Big Brother. Ela fez no Big Brother, depois ela fez naquela quadra da escola que ela foi visitar lá em limoeiro. Enfim, tá toda viralizada ela, ela acha, ela acredita. Ela tá viralizada com essa dança e aí ela dançou lá na casa de vidro também, né? E inclusive Larissa também disse para a Giovanna da casa de vidro que ela tá sendo super querida aqui fora. Diz que ela... Nossa, que o Brasil está apaixonado pela Giovanna. Então, né... A Giovanna seguiu em frente, porque ela tem muita aceitação do público. E aí, vocês sabem, né, gente? É a Larissa, né? A Larissa, quando entrou no BBB 22 ali pela casa de vidro que eles colocaram ali na academia, ela também contou um monte de fake news. Falando até que a Eslovênia era querida do público. Não era nada disso. E ela fez isso de novo lá na casa de vidro e até falou, né? Joguei várias fake news e verdades também. Exatamente, igual ela falou no ano passado. Mas eu acho que arrasou, né? Só que eu acho que não adiantou muito, porque era uma pessoa, só a Larissa de limonha, falando para a Giovanna que ela estava querida. E o resto das pessoas, o dia inteiro, falando que você está cancelada. Exatamente. Você não está ganhando seguidor. Você está toda cagada aqui fora. Mas antes de falar mais sobre isso, a casa recebeu mais visitas, não é mesmo, né? Depois da Larissa, momentos mais tarde, teve uma outra pessoa que achou que era legal ir lá tirar uma casquinha da atenção do público, né? E foi visitar a casa de vidro, que no caso foi a Bruna Gonçalves, também do BBB do ano passado, né? Aí ela foi lá e levou cartazes, escrito, não tirem o meu posto de planta, kkkk. E o outro também, né? Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB e não High School Musical. Boa sorte, aproveitem muito. Ai, gente, eu não estou acreditando que a esposa da Ludmilla se deu o trabalho de lá no shopping para aparecer as custas da casa de vidro, gente. Eu acredito que a Ludmilla, sei lá, acho que ela não deve ter falado pela Ludmilla que ela ia fazer. Eu acredito que ela está escondida de casa. Sabe por que, gente? Gente, Bruna, vocês lembram, no passado ela saiu do BBB, depois que foi a hora o BBB 101, que quase cortaram toda a participação dela do BBB 101. Ela estava revoltadíssima com o Big Brother, falando super mal de Big Brother. Aí, de repente, ela vai biscoitar assim, querendo aparecer as custas dos participantes que estão na casa de vidro, no shopping, lá no Rio de Janeiro. Ai, Bruna. E, além de tudo, pouquíssimo criativa. Porque os cartazes que ela fez aí, na verdade, ela copiou das pessoas que já tinham passado lá na frente da casa de vidro, escrito essas coisas. Ela só copiou e colou no cartaz dela e levou lá. Isso não pegou o cartaz usado de alguém na entrada do shopping mesmo, né, gente? Verdade. Inclusive, assim que ela apareceu lá na casa de vidro, a gente já tinha postado pra vocês nas redes sociais. Pois é. Quem segue a gente já tinha visto. E se não segue, fica o recadão, né? Segue o Instagram do Virofest e o Twitter também, porque lá a gente fica atualizando vocês o dia todo, em tempo real, sobre todas essas fofocas, né? Mas, gente, Bruna, eu não tô acreditando que você fez isso até agora. Não, a vergonha dela podia ter ficado em 2022. Ela já iniciou o ano fazendo essas coisas. É por isso que você tem que pensar muito bem o que você fala. Ano passado, tava cuspindo no prato que comeu do BBB. Esse ano, pra aparecer, foi na frente da casa de vidro. Exatamente. Mostrar a cartaz lá pra galera. Não, e se tivesse parado aí, até que tava tudo bem. O pior é que continuou, virou moda, né? Todo mundo quis ir lá na frente da casa de vidro pra aparecer. Até Gabi Martins, do BBB20, foi lá dar as caras, ficar no meio das pessoas hoje de manhã. Exatamente, mas a presença mais ilustre, gente, entre todas as visitas, que teve essas três, muito mais, né? Mas a presença mais ilustre, com certeza, foi da porquinha, que foi visitar os participantes na casa de vidro. Inclusive, deu uma entrevista pro Jashô e disse que toma mais banho do que a Viih Tube. É verdade, é verídico? É verídico isso aí. Não é verídico, não. Bom, mas não foram só famosos que visitaram a casa de vidro lá no shopping, né? Além de sua mãe, o namorado do Manuel, que é um dos participantes da casa de vidro, também foi lá ver ele, né? Inclusive, os dois estão juntos há 11 anos, né? O Manuel também disse que tá liberado pra ficar com outras pessoas dentro do Big Brother, porque o relacionamento deles é aberto. Eita, esse negócio aí, agora a gente tem que ver, que agora a gente tem que tentar ver como é que vai ser isso aí. Ele disse que pode acontecer, que ele está disposto. Mas o marido disse, se o marido tá sabendo… Ele tá. Porque se o marido não tiver sabendo, né, o namorado do Manuel não tiver sabendo o caso, o que acontece? Enquadra ali numa traição. Será? A gente tem que ver. E acho que às vezes o Boninho podia me proporcionar isso aí. Providenciar isso, né? Podia me proporcionar isso aí, de um jeito. Pra gente acompanhar 24 horas por dia. Faz a gente ver se vai, se não vai, porque uma coisa é você sair, entender relacionamento aberto, sair, pegar alguém num barzinho, numa balada, voltar pra casa e voltar pra vida. Agora a outra é você ir pro Big Brother, passar 100 dias com uma pessoa, que você ficou, ficou de novo, ficou de novo, enquanto o outro tá esperando lá de fora. Isso não é relacionamento aberto, isso é troca de família. É, né? É verdade. Ah, minha senhora me respeite. Bom, e por falar no participante do Manuel, né, a gente contou ontem, né, comentou que ele é psiquiatra e tudo mais. E ontem começou a circular um vídeo que o Manuel deixou gravadinho pros pacientes dele, dizendo que ele ia deixar os pacientes nos cuidados de outros profissionais do consultório dele, enquanto ele estivesse fora dentro do BBB, né? Exatamente, mas não falando que ele ia estar no BBB, né? É, sem dizer isso. Era um recado que ele tava só saindo, né? Inclusive, se ele fosse o meu psiquiatra, eu ia falar, que irresponsável. Tipo, eu vendo o Instagram dele, eu ia falar assim, o que é isso? Eu me cuido com ele, me consulto com ele, porque eu gosto dele. Eu quero falar com ele, eu não quero falar com o cara que ele confia, que eu confia. Dane-se que ele confia, eu não confio, não sei quem é. E ele lá dentro, ai, força laranja! Achei estranho isso aí, gente, não sei se pegou bem, mas se ele entrar de fato no BBB, ele nunca mais precisar repisar esse consultório. Provavelmente, né? É, acho que a vida muda um pouquinho, um pouquinho só. Veja a Juliette como está agora, também. Não advoga mais, né? É verdade. Bom, mas nem tudo foram flores nesse primeiro dia da Casa de Vidro, né? Vários podres dos participantes começaram a gerar um certo burburinho na internet. Burburinho, gente, foi uma baixaria sem limites, os podres aparecendo, tinha que tapar os ralos da internet, não parava mais de aparecer podres de todo mundo. E a gente aqui curtiu, a gente tá doido pra expor. Inclusive, se você também estiver curtindo a exposição, não esquece de clicar no live. Clica aí no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho feliz e contente. Obrigada. Então vamos. Bom, uma das maiores polêmicas envolvendo os participantes foi sobre um tweet da Giovanna que veio à tona e foi considerado racista, né? Ela ficava ali usando o termo macaca nesse tweet. A polêmica em cima disso que ela falou começou a repercutir e acabou chegando lá na Giovanna na Casa de Vidro, né? E isso bastou pra ela entrar em desespero, ficar toda triste e tudo mais, né? Ai, gente, ela ficou lá toda chorosa. Mas também a cada três pessoas que ia falar com ela, duas falam Você tá cancelada, você é racista, você chama as pessoas de macaco na rede social e não sei o que. Não, não, não. O pessoal também gosta de judiar, né? Sim. Mas aí, gente, ela ficou realmente muito balançada e ficou falando o que ia pedir pra sair da Casa de Vidro, né? Ficou falando que ela tinha uma vida aqui fora e que o jogo não valia tanto pra ela, assim. Estar no BBB não valia mais do que a vida que ela tem aqui fora. Assim, aparentemente, se preocupando muito com a reputação dela, né? E com esse cancelamento. Acho que ela pensou também ligeirinha, né, gente? Ela deve ter pensado, se eu estou cancelada na Casa de Vidro, casa claramente eu não vou entrar no BBB. Então não tem porque eu continuar aqui, que tá um saco, é chato, né? Eu fico aqui num aquário, um monte de gente olhando pra minha cara e me falando que eu tô cancelada, que eu sou racista e não sei o que. Acho que começou a bater essa verdade na cabeça dela e ela começou a querer arregar mesmo, né? Meio que dando a entender que ela ia pedir pra sair fora, né? Mas o melhor disso tudo é que ela tava falando isso pra Paula. Só que a Paula é a principal e única concorrente da Giovanna, gente. Então a Paula ficava, imagina, relaxa, vim pra você passar rápido. As coisas que fala no BBB, depois o povo esquece, relaxa, sai, sai, então. Mas o que a Paula ia falar pra ela? O que ia consolar ela? Não, eu não tenho o que falar. Ainda mais a Paula, que é a concorrente dela. Tá nem aí, vai embora então, menininha, vai. Você tá chata aqui mesmo, né? Não aguenta mais ouvir você falar aqui, ficar pulando aí, saltitante. E aí ficou a coisa mais bizarra do mundo, né, gente? Exatamente. Mas ela tem uns altos e baixos, a Giovanna, né? Ela tem, né? Do nada ela tá chorando, daqui a pouco ela tá rindo de novo. Daqui a pouco ela quer dar toda a atenção do mundo pra quem vai falar pra ela que ela tá cancelada. E ela quer melhorar a situação. Se explicar, ela ficou se explicando muito sobre tudo que tava rodando por aí que ela já tinha falado. E ao mesmo tempo, tinha momentos em que a pessoa ia falar, você tá cancelada, estão falando mal de você. E ela ficava fazendo sinalzinho de vômito pra galera, sabe? Então assim, realmente é uma pessoinha bem complicada. E que de verdade não tá agradando quase que ninguém que tá acompanhando a Casa de Vidro. Inclusive a gente, nessa altura, já estamos quase completando, né, o quê? Umas 36 horas da gente do Casa de Vidro ali pelo monitor. E a gente já tá num momento que a gente não consegue mais ouvir a voz de Giovanna, gente. Já tá difícil. Ela começa a falar, ela começa a falar alto, a gente já começa a ter aqui um negócio. Sim. Já tá aqui uma bateria. E ela grita, ela grita. Ela grita. E ela não para de falar um minuto. Ontem, depois que o shopping fechou, era só eles e mais ninguém naquela Casa de Vidro. Não tinha mais ninguém. Só se ouvia a voz de Giovanna. Giovanna é tudo sobre ela, a partir dela, por causa dela. E ela falando na cabeça do Manuel. Deve uma hora que o Manuel dormiu sentado, de tão cansado que ele tava, né? Gente, a pessoa chegar, dormir sentada, é porque ela realmente tá muito... Você imagina você passar o dia inteiro tendo que sorrir, acenar e fazer foto pra galera que tá na frente da casa, porque você virou um manequim de loja. Sim. Você tá numa vitrine. Um zoológico, né? Exatamente, a sensação de uma jaula no zoológico. E além disso, de ter que estar passando por essa experiência completamente atípica, aguentar a Giovanna, entendeu? Eu adendo! Você tem uma filhinha que não para de falar. Se a gente analisar direitinho, Giovanna não é chata, ela é insuportragável. É insuportável, não tem como não. Bom, sobre esse cancelamento todo, do tweet e tudo mais, né? A equipe da Giovanna aqui fora já tentou contornar a situação e fizeram um comunicado. Começou cedo os comunicados esse ano, né? Começou cedo, né, gente? Começou rápido demais, gente. Que é uma coisa que a gente comenta aqui, né? O participante faz merda lá dentro do Big Brother, da Fazenda, vem e a equipe faz um comunicado se pronunciando, né? Mas isso lá, depois de 15 dias, a curriagem já tá rolando. A Giovanna conseguiu tudo em menos de 24 horas. Ela conseguiu ser cancelada, pegar o ranço do público todo pra ela e fazer a equipe dela trabalhar criando o comunicado. Imagina, a gente pensar, vai ser só dois dias, a gente vai fazer nada. Vai fazer umas fotinho, uns frames, uns prints, né? De repente, eles tinham que estar escrevendo o comunicado. Exatamente. Trabalho. Bom, e nesse comunicado, a equipe disse que o termo macaca era um apelido da turma de jogo lá de LOL, que ela joga na internet, que ela é streamer também, né? Falaram que ela sempre divulgava as lives e jogava numa comunidade que chamava Ilha da Macacada e era como eles se chamavam, uma coisa assim. Tentaram abaixar a poeira do que tava rolando por aí, né? Exatamente. Com a justificativa deles, dá pra entender que realmente os tweets da Giovanna não são racistas, né? É um jeito que esse pessoal se chama aí dentro dessa comunidade de gamers que jogam aí na Ilha da Macacada, né, gente? Só que o negócio veio tarde demais, né? A galera já tinha ido vasculhar o que ela fazia nas redes sociais muito antes do comunicado aparecer, né? E aí ficou mal entendido, ecoando por todas as partes. Sim, e o estrago já foi feito, né? Porque eles demoraram muito pra falar isso, ela não falou sobre isso lá dentro, né? Então o estrago já foi feito e pra consertar talvez não tenha mais jeito, já foi, né? Eu acho que já era já, eu acho que a Giovanna tá fora mesmo. Ou ela pede pra sair, peida na tanga, rega mesmo, pede pra sair. Porque entrar ela não vai mesmo, o público já pegou aí um rancinho, uma rejeição recorde, gente. Nem Carol com K conseguiu tão rápido. É preocupante, gente. Será que ela vai pra Fazenda esse ano? O Karelli podia providenciar isso, né? Podia ficar de olho, né? Vai ser muito legal. Bom, continuando, outra história que repercutiu bastante por aí lá da Casa de Hidro foi o Gabriel contando lá dentro uma história dele com a Anitta, né? Segundo o Gabriel, teve um dia que um amigo dele, eles estavam ali todos juntos com a Anitta e tudo mais, um amigo dele se queimou com uma taturana no braço e daí ele lembrou que ele viu num lugar, na TV, que xixi aliviava a dor de queimadura de taturana. E daí a Anitta foi lá e ajudou o amigo do Gabriel. Ajudou o amigo do Gabriel fazendo xixi, urinando na queimadura do braço do amigo do Gabriel. Eu sabia que água-viva funcionava com queimadura de água-viva, de taturana. Eu conheço pomadas, eu conheço a ciência, eu conheço a farmácia, eu conheço medicina, eu conheço tanta coisa que cura a queimadura. Agora xixi da Anitta não sei, não. Eu nunca vi na prateleira lá da Droga Raia. Nunca achei, nunca... Pelo que deu pra entender, não sei, né? Pelo que deu a entender o Gabriel, foi esse dia que ele conheceu a Anitta até, né? Daí você imagina, não sei se é algum fã, você gosta da Anitta, você vai conhecer ela um dia e você conhece nessa situação. Ela urinando no braço do seu amigo. De repente a gente... As vezes com a Luísa Sonsa tá disponível. As vezes com a Luísa Sonsa, você vai comer um lanche com a Luísa Sonsa. Acho que eu preciso conhecer a Lecha. Acho que a Lecha é mais tranquilinha. É, ela vai fazer um pãozinho pra gente, tudo bom, né? É, porque também conhecer a Ludmilla, vem a Bruna de presente, a gente tá até aqui de Bruna já, desde o ano passado, aquela samambaia na casa do BBB, né, gente? Ai, ai, mas enfim. Agora falando sério, fecha, cara. Falando sério, né? Ontem à noite foi aberta a votação da Casa de Vidro lá no G-Show, no site da Globo, né? O Deuximit fez um anúncio ao vivo com eles lá na casa, né? E o interessante dessa hora é que o Tadeu deu a entender algo sobre dupla no jogo, né? Ele disse, os dois escolhidos vão formar a primeira dupla dessa edição. Hum, primeira dupla. E deixou no ar. Deixou no ar, gente. Você tá entendendo o que tá acontecendo, minha senhora? O Tadeu obriga a gente a assistir da novela Travessia. Que a novela, a gente tá... Não é uma mal escrita, horrível. O pessoal que trabalha novela não sabe atuar, não sabe fazer lá direito, entendeu? Não dá pra não fazer sentido a novela Travessia. É horrível, não desistir. Aí ele obriga a gente a assistir a novela Travessia pra gente poder ver no intervalinho a Casa de Vidro. E aí ele fica jogando enigma na nossa cara, gente. Agora, o que será esse negócio da primeira dupla? Eu já tô todo bolado. Será que a dupla que entrar na Casa de Vidro vai jogar junto? Tipo, o Pepe e Neném na Fazenda, que era um participante só? Faria sentido com aquela especulação que vazou lá atrás no finalzinho do ano passado de que ia ter um casal jogando junto dentro do BBB. Pois é, e eles falam na Casa de Vidro casal. Eles não falam uma mulher, um homem, uma dupla. Eles falam casal, né? Eles usam esse termo casal. Mas, gente, até a Record já desistiu do Power Cup agora o Boninho vai começar a fazer isso também? Então, né? A gente já sabe que isso aí não dá certo, gente. Já não deu, Sérbano. Aí vai colocar... Se bem que do jeito que o Boninho é, não vai ser uma coisa grande assim. Vai ser que eles vão ser a primeira dupla da primeira prova de imunidade, sabe? Geralmente tem ali uma primeira prova que às vezes é feita em dupla, né? Por exemplo, no BBB21 foi assim que a gente descobriu que o Caio era completamente apaixonado pelo Rodolfo e ele pôde ficar agarradinho com o Rodolfo ali umas 10 horas fedendo a CC embaixo de uma badá. Mas, enfim, às vezes é só isso, né? Porque o Boninho é sempre assim. Vem aquele zenigo, aquele suspense e vai ver. É um nada. É, exatamente. É um monte de nada. Mas, às vezes, realmente, de repente a galera escolhida pelo público da Casa de Vidro vai entrar como um competidor só. Às vezes pode ser. Às vezes, por isso também a Casa de Vidro está sendo feita antes do jogo começar. É, então... Seria super diferente. Embora eu ache que também seria uma catástrofe. Mas, enfim, eu não sou confiante. O Boninho já perdeu a credibilidade comigo. Eu já não tenho muita esperança no Boninho, sabe? Bom, sobre a votação da Casa de Vidro o UOL fez, como sempre, uma enquete para a gente ter já uma ideia de como vai ser o resultado. E, até o momento, Paula e Manuel são os grandes favoritos. Paula, principalmente, né? E já o Gabriel e a Giovana são os menos queridos. Principalmente a Giovana, que está lá bem longe na lanterninha. Toda cagada, toda cancelada. E não só no UOL, viu, gente? A gente também colocou hoje de manhãzinho uma enquete na aba Comunidade, aqui do canal do Virou Festa, aqui no YouTube, tá? E lá está mais ou menos parecido com o UOL também, né? Manuel e Paula, super favoritos do público do Virou Festa, né? E Gabriel e Giovana, rejeitados, né? Exatamente do jeito que a gente estava falando ontem, né? Com as primeiras horas de casa de vida, a gente já meio que tinha sentido que seria mais ou menos assim. A gente tinha jogado aqui. Isso quer dizer o quê? Que nós também somos sensitivos agora. Além de fofoqueiros, somos sensitivos. A gente pode falar das coisas. A gente pode falar das coisas que ainda não aconteceram. É muito além de fofoca, entendeu? É sensibilidade. É mais profundo, né? É mais profundo. Bom, e esse favoritismo e essa rejeição estão sendo refletidos também, mais ou menos, no número de seguidores deles no Instagram, né? A Paula, por exemplo, já passou dos 337 mil seguidores. Então é o momento dessa gravação, né? O Manuel também já passou dos 237 mil também. O Gabriel tá com 282 mil, mas eu acho que ele já devia ter ali um pouquinho mais do que os outros. Já era meio conhecido, né? Já a Giovana tá um pouquinho longe deles, né? Ela tá ali na casa dos 161 mil, bem longe dos outros, né? Com aquela fofoquinha aqui de bastidor que a gente fez o roteirinho, aí a gente foi se maquiar. Antes de sentar aqui no estúdio pra gravar o vídeo pra vocês, eu falei, vamos dar uma atualizadinha rápida nos números de seguidores, porque às vezes já cresceu mais um pouquinho e fica mais atualizadinho, né? Rápido, né? E todo mundo cresceu, gente. A gente foi ver, já tinha 10 mil seguidores pra cada um, 5 mil, não sei pra quem, não sei o quê. E a Giovana não encheu. Não tinha mudado nada, gente. É, né? E olha, isso é até o momento da gravação aqui, hein? Que a gente tá fazendo, porque esses números realmente não param de crescer toda hora. Não é só a Giovana mesmo que a gente tá vendo. A Giovana estacionou e ficou, né, tadinha? Ela fez uma baliza e não tá conseguindo sair dessa vaga, né, gente? A Giovana realmente tá apertadinha, paralisada ali. Não vai ser fácil pra ela, não. Bom, mudando de assunto. Enquanto a votação da Casa de Vidro não é encerrada, a gente continua aqui pensando sobre os participantes que vão entrar diretamente na casa oficialmente, principalmente no Grupo Camarote, o grupo dos famosos. Exatamente. Minha gente, a lista oficial dos camarotes vazou ontem na internet, ontem à noitíssima, a gente quase indo dormir, relaxando, depois de desligar a televisão e calar a boca da Giovana, que a gente não aguentava mais ouvir a voz dela. Mas aí, pimba, vazou a lista oficial. E a gente tem muita coisa pra comentar sobre todos, todos os participantes da lista, entendeu? Inclusive aqueles que deixaram a lista, né? Mas antes da gente comentar tudo com vocês, eu quero falar com você aí, que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou aqui nessa fofoca boa e divertida, a gente não pode mais se perder na internet, né? Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque aí todo dia, quando virou festa entrar no ar com a nossa cobertura do BBB, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora comentar essa lista. Partiu. Bom, ontem começou a circular uma lista no perfil Central Reality, segundo eles é a lista fechada dos famosos do BBB 23. E nessa lista a gente tem alguns nomes que já tinham sido vazados e alguns novos também pra gente comentar, né? O que deixou a gente a crente que essa lista realmente é real. Faz sentido. E muito quente também essa lista. Porque, gente, está totalmente de acordo com as coisas que a gente falou aqui nos últimos dias e um pouquinho do que a gente já estava falando até no ano passado mesmo. É verdade, né? Bom, essa listinha deles começa com a cantora Aline Whirley, a ex-Rugge, que a gente já tinha contado aqui que estava cotada, né? Já tinha. Inclusive, a gente tinha falado, né, que a Aline é muito carizante. Muita gente só conhece ela por causa de Rouge, né? E não tem noção de como é a personalidade da Aline. Mas a Aline é muito engraçada, muito carismática, muito desbocada. E quando a gente tinha descoberto que ela ia estar no BBB, que ela podia estar no BBB, né? A gente falou que seria uma ótima participante. Porque ela realmente agita. Onde está a Aline, está o agito. Isso é ótimo. Ela participou do Basket Singer do ano passado. Então está aí tudo a ver, já prontinho, encaminhada mesmo. A fonte do Boninho, né? Eu te coloco aqui, depois te coloco ali. E a gente convida um dia para você tomar café com a Patrícia Poeta. Exatamente, né? Continuando na lista, tem o lutador de UFC Antônio, que é conhecido como Cara de Sapato, que a gente comentou ontem aqui que tinha vazado. Exatamente, que tinha vazado ontem, né? Quentíssimo, assim. Tinha acabado de sair esse nome. A gente falou ontem dele para vocês. E ele está também presente nessa lista. O que faz sentido também, né? Porque parece que esses nomes que vazaram quase em cima da hora, que são nomes que realmente estão aí entrando meio que no lugar de outras pessoas que acabaram deixando a vaga, né? Por descumprir alguma regra. Ou pelo Boninho resolver olhar para cada pessoa e falar Ah, você não! E mudar de ideia. É, de ter vazado mesmo, né? Já uns tempos atrás vazou que eles estavam contando com o Arthur Zamm... Zanetti! Às vezes, né, estava aí concorrendo a vaga de atleta e acabou indo o Cara de Sapato, né? Continuando na lista, a gente tem um nome super conhecido já do BBB23, que é da atriz Bruna Grifal. Ah, pois é. E a Bruna Grifal, a gente está falando dela aqui há quanto tempo já, gente? Que é a Bruna ia, que é a Bruna ia, que é a Bruna ia. E a Bruna ficou muito claro, muito rápido que ela ia, que é o que a gente está falando resumidamente aqui nesses últimos dias. Bruna tinha desaparecido da mídia. As pessoas tinham esquecido de Bruna, ela fez uma novelinha e, de repente, pá, sumiu. Aí, de repente, pá, a Bruna apareceu com tudo de novo e apresentando até o especial do Roberto Carlos na Globo. Gente, ninguém consegue esse passaporte da alegria assim tão rápido se não for por uma promoção meio que amando de Boninho na Globo para poder entrar no camarote do BBB. E temos Bruna nessa lista que o Central Reality garante, que é a lista oficial do camarote que a gente vai conhecer. E eu acho que é a única também que vazou e que o Boninho não quis desistir, né? Exatamente. Que essa daí vazou há muito tempo, continuou, continuou, continuou e continuou e parece que vai entrar então, né? Mas sabe o que? Eu acho que Bruna é o xodó do Boninho dessa temporada. Pode ser, né? Porque tinha vazado que era outra menina... Carolina e da La Rosa, né? Exatamente. Só que a Carolina rodou dessa lista tão cedo, se ela realmente fosse o xodó do Boninho, ele teria segurado. Assim como ele fez com Bruna. E eu acho que, na real, a Bruna é quem o Boninho tá encantado, mesmo achando que vai entregar tudo no jogo. Mas geralmente ele entende a pessoa um pouco do jeito contrário do que o público. Então às vezes Bruna não vai ser tão querida, assim. A gente tem que ver. Às vezes vão me arrepender disso que eu tô falando aqui agora. Tomara! Mas a gente vai ver aí agora, quando o jogo começar. É que o nome Bruna não é uma coisa boa no Big Brother, vamos ser sinceros. É, você sabe, né, gente? A Bruna do ano passado, você lembra o que era? Acabamos de falar. Você lembra aquela samambaia ali no canto? Aquela suculenta que ficava ali do lado? Era a Bruna. Exatamente. Bom, seguindo na lista, agora a gente tem um nome novo, né? O da modelo Domitila Barros. Ela virou notícia no início do ano ao se tornar a primeira imigrante e primeira mulher negra eleita Miss Alemanha. É, olha que chique, maravilhosa ela, né, gente? Só que a Domitila também só apareceu agora na lista. Do nada, né? Do nada, não tinha vazado antes. Mas isso é um vazamento, ela vazou também. E a Domitila, a gente tá sentindo que assim como o cara de sapato, também entrou no lugar de uma das outras pessoas que tava já nessa lista, que já tava sendo comentada desde o ano passado e tal, e que acabou fazendo parte desse pacote de pessoas que o Boninho tirou fora e optou por outras pessoas porque já tava tudo meio óbvio desse grupo camarote, né? Pra a Domitila ter aparecido só agora, só pode ser isso mesmo, né, gente? Eu acho também, né? Outro nome novo que tá nessa lista é do Fred Nicassio. Ele é médico, dermatologista, fisioterapeuta e muito mais, mas ficou mais conhecido esse ano depois de ser um dos apresentadores do Queer Eye Brasil da Netflix. Exatamente. Inclusive, o Fred também tá na lista só agora. Não tinha vazado antes, só apareceu agora. É uma surpresa muito grande pra gente porque ele tá no Queer Eye Brasil da Netflix. E isso, ao nosso ver, faz pouco sentido ele tá entrando no BBB, porque talvez ele perca o contrato da Netflix. E o Queer Eye, vocês sabem, é um reality, é um programa mundial que poderia ter outras temporadas e o Fred trocou, mas talvez a visibilidade no BBB seria maior. Talvez isso faça sentido pra ele, sei lá. Mas a gente também tem que dizer aqui que Fred, entre o grupo de apresentadores do Queer Eye Brasil, é aquele que menos encantou o público, vamos dizer assim. Tem muita gente que fala que ele é forçado, que ele não tem um carisma tão autêntico quanto os outros meninos que são extremamente carismáticos. Na época falaram bastante isso na internet. É, eu não consigo ver assim, vejo um pouquinho diferente, mas isso foi o que o público falou quando o Queer Eye saiu, né? A gente postou bastante do Queer Eye também nas nossas redes sociais e teve bastante gente que comentava isso. Então, baseado nesses comentários, às vezes na casa, o Fred também pode ser um daqueles participantes que não agrade muito, né? E tá ocupando aí o lugar de alguma pessoa que também o Boninho desistiu por ter vazado antes, por ter queimado o Largada, né? A gente comentou um tempo atrás que o Kleber Toledo tava cotado, o Kleber Toledo também tá fazendo coisas na Netflix, no Casamento às Cegas, né? Às vezes foi até um crossover, assim, sabe? Uma coisa que eles procuraram na concorrência pra trazer, né? Aí com o Kleber não rolou, e aí viram essa possibilidade com o Fred. Até porque também o Kleber, o reality show dele, a final do reality show dele tá acontecendo hoje no Netflix, né? Ele ia ser anunciado um dia depois, né? Fica meio estranho, embora a gente já saiba que isso também não é mais um problema pra Globo. Tanto que a Camila Queiroz, que apresenta Casamento às Cegas com o Kleber Toledo, vai fazer uma novela na Globo agora, logo, logo. Então, acho que não é muito problema, mas faz sentido esse seu pensamento, essa teoria da Netflix. Trazer um pessoal da concorrência pra perto, né? É. Bom, mas continuando na lista do Central, a reality tem um chará do Fred nessa lista, que é o outro Fred, que ele é youtuber, do canal Desimpedidos, né? E ele é mais conhecido, assim, no mundo das fofogas por ser ex-marido da Boca Rosa, né? Exatamente, já tinha vazado. Já. A gente já tinha falado do Fred pra vocês aqui anteriormente, né? Nesses últimos dias. E aí ele aparece nessa lista de novo, quer dizer que realmente faz sentido o sumiço do Fred, né? Lembra que a gente contou que os amigos não estavam conseguindo encontrar ele no WhatsApp, que ele sumiu das redes sociais, que ele não estava mais participando ali dos joguinhos online deles, né? Dos joguinhos online que ele fazia, enfim. E aí ele aparece nessa lista fazendo tudo ser um grande fato, então, de que Fred realmente está no BBB 23, né, gente? Exatamente. Outro nome que segue na lista, a gente já conhecia, que é do autor Gabriel Santana, já tinha vazado, né? O Gabriel ficou famoso por fazer chiquititas e também fez Pantanal no ano passado. Ele era um dos filhos do Tenório, que é o personagem do Murilo Benício. Exatamente. Só da hora o Gabriel tá aqui perto, gente. Ele tá aqui na cidade, né? A gente já tinha te contado isso, acho que já tinha te contado. Ele fica no hotel aqui do lado, então é figurinha carimbada aqui da região, de Serra Negra e interior de São Paulo. E o Gabriel, ele também, assim como o Fred e tal, ele vazou agora nesses últimos tempos também, né? O que faz, assim, por mais que ele já tivesse aparecido nas listas, ele ainda, assim, é um nome fresco. O que faz a gente também pensar que ele também tá ocupando o lugar de outra pessoa aí que acabou vazando muito antes da hora, que acabou dando brecha em rede social e que fez o Boninho desistir, né, e trocar o nome. Inclusive, como a gente também tem falado nos últimos tempos aqui, a produção do Boninho, né, tem esse burburinho aí, e tá ventilando e toda a parte, que nos últimos dias a produção do Boninho trabalhou muito pra tentar arrumar esse elenco do Grupo Camarote, porque algumas pessoas foram tiradas em cima da hora. Deixar ela o mais fresca possível, né? Exatamente, porque tinha gente vazando desde agosto do ano passado. Começou a vazar muito cedo essa lista, então realmente começou a ficar tão óbvio que parecia que as pessoas já tinham participado do BBB. Não parecia que eles iam entrar no BBB, parecia que eles eram ex-BBBs, entendeu? E o Gabriel apareceu agorinha, tá fresquinho, fresquinho. Agora é agorinha. Agora é agorinha. Seguindo na lista, tem o nome da Cássia Márvila, que é mais conhecida como Márvila, né? A gente comentou ontem que ela tava cotada, né? Ela participou do The Voice Brasil em 2016, mas recentemente ela conquistou o espaço dela no Pagode. Ela não é mais a Cássia Márvila do The Voice, ela é a cantora Márvila do Pagode, né? Mulher no Pagode, maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. A gente também tinha recebido esse nome, né, que vazou recentemente também. A gente também tinha comentado da mesma teoria. É gente nova que tá entrando na lista pra ocupar a gente, que o Boninho desistiu, né? E a Márvila tem a cara do BBB, né, gente? Até porque já participou de outro reality que também é do Boninho, o The Voice Brasil. Então é as pontes. Mestred Singer, The Voice, é tudo as pontes. Continuando na lista, tem o nome da Kay Alves, que é jogadora de vôlei e já tinha vazado por aí que ela tava sendo cotada, né? Já tinha vazado e a gente acha que é a mesma história do cara de sapato, né? Existiam outros atletas, que sempre tem atleta, né, na lista do Camarote do BBB. Esses atletas pipocaram ali, né, vazaram muito cedo, foram esfriando os nomes deles e agora apareceu a Kay e também o cara de sapato, meio que pra preencher essas vagas que com certeza foram substituídas, né, por terem... Gente, mas o pessoal deu muita brecha esse ano, né? Eu acho. Caraca, a gente nunca começou a falar tão cedo de... Então, né, foi muito antes, tipo, a Bruna Grifal mesmo foi há seis meses atrás que eu tava falando, né? Nossa, muito, muito tempo, gente. E aí a Kay conseguiu a vaga, né? Que ela faça a honra, que ela se jogue nesse BBB, que ela entregue tudo. Bom, e pra fechar a lista, tem também o nome do MC Guimê, que a gente já sabia que ia, né? O MC Guimê, cantor, marido do Alessia, participou com o Alessia do The Masked Singer no ano passado. Exatamente, esse não é novidade, já vazou faz tempo. E também fazendo a ponte, que é bom a gente sempre ficar de olho no Boninho, né, gente? Participou de outro reality show que é do núcleo dele, o Masked Singer, e agora tá vindo pro BBB, né? Sempre tem ali o negócio do stick puxa, vem daqui, vai pra lá, e o Guimê tá aí. Acho que vai ser muito legal acompanhar o Guimê, a gente já tinha falado sobre isso, que é ver como a Alessia vai comentar a participação dele aqui do lado de fora, né? Porque recentemente eles terminaram o casamento, passou alguns dias, eles voltaram o casamento. Às vezes eles tinham terminado esse casamento por conta dessa participação do BBB, é possível. E aí voltaram, porque perceberam que não ia conseguir ficar separado, né? Então, quer dizer, agora a Alessia tem toda a licença poética pra comentar tudo de... Alessia é a nova lona pelvânia, gente. É isso e tá tudo bem. Bom, e essa foi a lista vazada, né? Diante desses nomes, se eles forem realmente os verdadeiros, né? A gente não vai ter alguns famosos, como por exemplo a Paula Fernandes no BBB 23, né? Inclusive, depois que aquela montagem horrorosa da Paula Fernandes na Neve viralizou, e aumentou as expectativas que ela ia estar no programa, né? O perfil nas redes sociais da Paula Fernandes surgiu com outras montagens pra debochar do negócio que tava repercutindo por aí, né? Gente, mas eu sinto que a Paula Fernandes tava certíssima pro BBB, e ela realmente é uma das pessoas que queimou largada, que fez besteira em rede social, dando brecha pra galera entender que ela tava realmente no BBB. E o Boninho desistiu dela, gente. Porque ela tava toda preparada pra esse BBB, até fazendo esse negócio tosco de ficar postando foto velha como se fosse nova, fingindo que tava na França, de biquíni, na neve, né? E do nada, ela despirocou e postou esse monte de foto de zoeira aí, né? Já meio que dando a entender que ela realmente não ia estar no BBB, porque uma das fotos é ela na sala do BBB. E já até apareceu o show marcado dela pro dia 12 de fevereiro. Não tinha show nenhum marcado, agora já apareceu o show da Paula pro dia 12 de fevereiro. Acho que é muito parecido com o que aconteceu com a Vanessa. Não vou mais, então vamos abrir essa agenda de show pra fazer um monte de show. Porque a Vanessa também tava quente, 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 não tinha show nenhum marcado. De repente ela fazendo show até no Hopi Hari. Pois é. Tem show dela agendado até no Hopi Hari. Paula tá seguindo esse mesmo caminho. Então tudo indica que ela é uma das desclassificadas do Grupo Camarote. Assim como outros nomes, como Yasmin Brunet, pra tranquilidade da Bruna Grifalda. Que as duas já tinham as Rusgas, já tinham os Ranso. E agora só vai a Bruna e Yasmin não entrou. O Lucas Lucco. A Vanessa, que ela mesmo recusou a proposta depois de não se entender com o Boninho na negociação. Enfim. E a gente ficou sabendo que tá rolando aí uma correria da produção pra rolar mesmo essas substituições. Por isso que a gente tá falando isso com tanta propriedade. Não é que, ah, mas é só especulação. Não, a gente ficou sabendo, chegou aqui pra gente mesmo que a produção do BBB tava ficando doida tentando reformular o Camarote porque o Camarote já tinha sido vazado todinho, né? Tanto que dá pra ver que eles trocaram quatro nomes, mas que o restante é nome já batido como o da Bruna Grifalda, que tem meses que a gente sabia, né gente? Pois é. Bom, de qualquer maneira, a gente vai saber de todos os nomes oficialmente amanhã, quinta-feira, dia 12 de janeiro. E eles vão ser anunciados ao longo da programação da Globo a partir do encontro com a Patrícia Poeta, assim como foi feito no ano passado, ó, os comerciais ao longo da programação da Globo, né? Exatamente. Acho que mais hora, menos hora, vaza esses horáriozinhos, né gente? E a gente coloca pra você nas redes sociais pra gente saber exatamente qual é o horário de cada vazamento. E assim que for ali divulgado cada nome ao longo da programação da Globo, a gente vai já comentando em tempo real com vocês nas redes sociais sobre os pipocas e camarotes que vão estar no BBB, entendeu? Então vai ser aquela loucura, minha gente. E olha, amanhã também vai ser revelada a casa, a decoração da casa. Eu não tenho expectativa nenhuma, porque todo ano que criei expectativa sempre me frustrei. Mas enfim, Tadeu e Ana Clara estarão lá e vão mostrar tudo. E a gente vai estar de olho em tudo pra mostrar tudo pra vocês também, comentar tudo isso com vocês nas redes sociais, assim como qualquer outra novidade, qualquer outra substituição da lista de camarotes, se acontecer, a gente vai estar contando pra vocês nas redes sociais. Então segue a gente lá pra gente trocar bastante ideia. No Instagram do VioFesta e no Twitter do VioFesta também. E aproveita pra seguir a gente nos perfis pessoais também. O Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco pra gente ser amigo de fofoca de BBB. Tá bom? E agora conta pra gente, você aprova a entrada da Paula e do Manuel na casa do BBB? Afinal de contas, eles parecem ser os favoritos da casa de vida. Os vidraceiros favoritos do Brasil, não é mesmo? E o que você achou dessa lista oficial do camarote? Você acha que é essa mesmo ou ainda vamos nos... O bolinho ainda vai nos surpreender com alguma troca em cima da hora? Conta pra gente, enquanto você vai fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag BigArregãoBrasil. A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí! E se você é fã do VioFesta, você precisa fazer parte do nosso clubinho, né? Dessa forma, você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Exatamente! Vai ganhar um selo de fidelidade que vai ficar do lado do seu nominho, um charme. E também poder usar os emojis exclusivos pra você aparecer com destaque nos comentários aqui no VioFesta, entendeu? E pra se tornar membro do clubinho é muito fácil, gente. É só apontar o seu telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Exatamente! Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clubinho, aproveita pra fazer uma maratona VioFesta com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente! Não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia positiva que só tem aqui no VioFesta. Uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!